A Fébre do Rato É cheia de atitude, tem muita personalidade, uma personalidade fortíssima E ela começa a provocar o Zizo, que é o poeta que é feito pelo Irandi Que tem tara por mulheres, mas... Bom, vou entregar o filme, vocês têm que assistir Mas ela é basicamente de muita atitude e personalidade E você também é, porque você no filme aparece totalmente nua correndo, né, Nanda? Na verdade eu tô nua parada Mas em cima de um carro É, acabo correndo dos policiais, é verdade Eu tô correndo em determinado momento, sim Deu vergonha de ficar nua no meio da rua? Acho que assim, deu Mas ao mesmo tempo é tão legal poder contar a história mesmo, sabe? O que pede, que a gente deixa a vergonha de lado e faz o que tem que ser feito E também eu tava com o cabelo novo, assim, bem curtinho Eu não tava acostumada, então aquilo dava uma estranheza, sabe? Eu tava com aquele cabelo, eu entendia que aquele cabelo não era meu, era dela Então o corpo também era dela e tá nua era só um detalhe Agora, conta uma coisa, você um tempo atrás fez um ensaio sensual pra um site Você, hoje em dia, aceitaria posar nua? Não, eu não penso nisso, assim, tanto que eu fico nua no cinema Assim, com personagem eu acho muito mais tranquilo, sabe? Não tem por que ficar nua agora Tá tudo indo bem, tem trabalho pra caramba Não é uma coisa que eu desejo, nem é um objetivo Não seria uma vaidade sua? Não, não é Não é sensual sim, mas assim, pelado Se tiver um porquê, se tiver uma história a ser contada, não tem problema Mas assim, a minha história nua, não precisa, né? Eu acho Com certeza, e o cabelo agora? Nanda escondeu, né? O cabelo da morena daqui da gente É, tem que ser surpresa, né? Não dá pra entregar tudo, assim Conta uma coisa, você tá estranhando, você tava com o cabelo mais curto Você tá estranhando esse cabelão da personagem de Salve Jorge? Eu acho que já tá incorporando, sabe? Eu já tô sentindo que a personagem tá pertinho, tá junto, sabe? Então, e Mega Hell eu já tava acostumada, eu já botei pra vários trabalhos Então isso foi tranquilo Mas você deu uma clareada também, né? Dei, dei uma clareada Eu nunca tinha pintado o cabelo E aí eu dei uma aloirada É morena alora É diferente ser aloirada? É, eu tô gostando Eu tô gostando Eu adoro mudar Eu adoro mudar, adoro desafio Então ter um desafio com uma imagem diferente pra mim É mais estimulante ainda, sabe? Você acha que você fica mais sexy, Loura? Olha Eu não tenho que achar nada Não, quando você se olha no espelho Ah, eu tô gostando A personagem na novela, ela dança Então é legal poder jogar o cabelo e ter um colorido diferente, sabe? Mas eu tô gostando Eu tô feliz com o cabelo novo também Tá fazendo mais sucesso, você acha? Ele tá escondido Como é que eu vou saber se ele tá fazendo sucesso? Hoje tá escondido, né? Hoje ele tá escondido Ah Você ainda não tá andando com ele solto na rua? Não, não Não tá pronto, né? Melhor a gente guardar isso Você tá embarcando pra Turquia semana que vem, né? Pra começar a gravar Salve Jorge Sim, eu viajo quarta-feira e fico lá 45 dias São as cenas da novela já, quando a sua personagem... É, são cenas da novela e agora vamos acompanhar aí Salve Jorge em outubro Fazendo segredo, né? É verdade E uma outra coisa, você tá lançando um outro filme, né? Vou lançar o Gonzaga de pai pra filho, do Brando Silveira Que eu faço a mãe do Gonzaguinha e a esposa do Gonzagão, a primeira mulher dele Mas também mais pra frente No mês da novela, mais ou menos, outubro Outubro vai ser o seu mês, né? Vai, acho que vai É seu aniversário em outubro, não é? Setembro, setembro Sou libriana, mas sou de setembro É porque eu vi que você era libriana, por isso que eu arrisquei outubro Setembro, outubro, geralmente Leandro, boa sorte com Febre do Rato, com a novela, com tudo, viu? Obrigada Então dia 22 aí pra vocês, a Febre do Rato Obrigado, um beijo Obrigada Até mais Quem online? Obrigada